Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal, estamos de volta com mais um vídeo, nossa parte 4 aqui da nossa gameplay de Soldiers, agora a gente vai começar aqui a explorar a grande pirâmide de fato, uma gameplay bastante longa, vamos jogar com paciência para a gente não deixar nenhum item para trás, então vamos começar, se você é novo no canal, não se inscreve, deixe seu like no final para ver se gostou da gameplay, Então deixa eu dar uma olhada aqui no meu mapinha, é, primeiro acho que é por baixo, não vou retão, aqui meu filho, aqui o negócio é longo, uma área com bastante coisa secreta mano, que incomum, o vento do deserto está trazendo muita poeira na minha direção hoje Sejam bem-vindos escravos, os tempos estão mudando, não preciso nem realizar um esforço de caçá-los eu mesmo, vá para suas câmeras até eu ter decidido o que farei com vocês, agora Aí como eu falei, ele vai fechar aqui, achei que ia dar um bug, diga adeus ao mundo exterior, você pertence a mim agora, ele fecha a porta e você só consegue sair se completar o templo, então se você tiver algum problema em pacar, já era, você não sai daqui nunca mais Mas nossa gameplay está aqui para mostrar o caminho da luz para vocês, então vamos lá Olha ele aí, Adamont, rapaz, você esteve adormecido por um bom tempo, eu estava começando a achar que você tinha morrido, eu tenho vergonha de admitir, mas aquele canalha, eu nem mesmo tive uma chance de impedi-lo Ah, quando eu sair daqui eu vou forrar o meu escudo com a pele dele, é melhor que os meus homens estejam inteiros, respire fundo, eu preciso encontrar uma forma de sair daqui e encontrá-los, relaxa mano É, deve ser atacando as sombras, show né, primeira chave aqui, nossa né, são muitas chaves, acho que são oito né, contando com essa né, muito bem, você é mesmo um soldado digno de confiança hein, ouça, tudo indica que o cara que nos prendeu aqui não passa de idiota, mas talvez ele esteja no testão, precisamos alcançá-lo para botar isso à prova, mano a mano, além disso, alguém como ele deve ter informações importantes, mas eu não posso deixar os meus homens para trás, acredito que nos separarmos seria, acredito que nos separarmos seria o tipo de coisa que o general briga a se sugerir em uma situação como esta, se encontrá-los você deve me avisar, tome muito cuidado, parece que aquele poodle está nos vigiando constantemente, beleza né Então vamos devagar né, olhando canto a canto, pra gente não deixar nenhuma chave para trás, porque a gente tem que resgatar todos os soldados dele Estão todos em selas, são cinco, fora os itens que tem que pegar nas chaves também, estão presos Conforme vocês podem ver, olha, são muitos locais fechados a chave Preciso do orbe vermelho Atacou meu projétil, levou né, minha sombra, meu reflexo Ok, peguei a primeira chave, só que o que eu vou fazer? Eu não vou... não vou usar a chave agora, vou coletar... e depois eu venho abrindo, porque aí eu vou me alinhando né, aí se eu esquecer alguma chave eu salvo o primeiro Os primeiros soldados né, pra terminar a quest Make him! Estou aqui, make him! Tem muito cuidado com esses guerreiros daqui, que se eles são bem canalhos Vou ficar com a minha túnica normal né, já que estão todo mundo... resistente Aqui eu volto pra área, exatamente... inicial Show! Então estou com uma chave, vamos achar as outras seis chaves pra dedéu Aqui eu preciso da gema também, púrpura Pô, roxa né, como queira... Não! Oh Kurita! O programa já está cheio de gracinha Esse também é um inimigo meio enjoado né, brinca com ele não Aí, ganhei a coisa, então foi certo ter usado a magia Oh não! Aham! Ops! Deu um embolo sem lembrar no momento aqui Não estou no lucro não Sempre checa né, ver se não... Caraca! E olha lá! As garita, mas não posso usar agora Primeiro eu tenho que arrumar o meio de sair deste... Deste lugar Acho que aqui já não pega mais Cuidado né, porque... A gente levar uma porrada aqui é mole A gente levar uma porrada aqui é mole Ok! Chave 2 Oh my god! Não me perturbe! Hum... Esse cara aqui tem que matar logo ele que ele invoca os inimigos Que ele invoca os inimigos Olha só mano, a poeira atrapalhando minha vida Ele está só invocando o inimigo Carnalha! Nossa! Quase que eu me lasco hein! Ali é um lugar de gemas duplas Não posso nem... Passar ali agora... Não sei né... Em si a dungeon já é difícil Aí o problema é que depois a gente vai explorar ela em dois mapas Aí acaba embolando um pouco aí a cabeça do pessoal né Mas aqui a dica é ir devagar Vai devagar, vai olhando cada ponto Aqui eu preciso de uma chave Esse aqui já é inimigo vulnerável a fogo Tem veneno ainda por cima Deixa pro cônica vai ter que ter mais dele Come Esses inimigos aqui, esses cara velhozinho nem brincam mano Manda logo... Magia Mas a minha magia acabou Agora lascou Não vai ter que ser no poder mesmo Meus guerreiros ali presos Mais guerreiros presos né Precisamos das chaves Mas como eu falei De dica né Pra que você não se perca Não vai afobado e Vá usando as chaves não Que aí você tem uma noção de contagem né São muitos locais pra abrir Fez o registro Cinco bocas aqui ó Fora aqui embaixo Seis, sete Então quando eu tiver as sete eu abro Jogo rápido Essa primeira habilidade é você Tome cuidado soldado Você evitou por muito pouco machado na sua cabeça Não podemos baixar a guarda nessa situação O que você acha que é isso? Parece um par de botas Por que simplesmente as deixariam em um lugar como este? Eu cresci aprendendo a não pegar o que não era meu Mas talvez devêssemos O que você acha? Já peguei irmão Grebas de Bastet Essa aqui faz a gente deslizar né Simples assim Uma armadilha Trap Mas as paredes Deve ter alguma forma de pará-las ouve? Viraremos Leixo Deu ruim mano Deu ruim mano Escape rápido, salve-se Obrigado amigo Não, esqueça Faça isso se te valia a pena Mas faça-me um favor Salve os meus homens e diga ao General Brigade que eu sinto muito Pois é Salvando né Salve em cada ponto Pra você ter um controle Opa Munição A munição Chup, chup Agora podemos escalar né Um guerreiro formidável aqui Então precisamos ter muita cautela Aqui a gente pegou o nosso primeiro orb né Globos amarelo Conforme pegaremos pouco a pouco cada um Você acha que eu sou estúpido? Então me logo lança Sem brincadeiras Sem brincadeiras O que que é umas muniçãozinha né Pra comprar? Prefiro logo acabar com ele Vários soldados caídos em batalha Tá, ali é só no atalho mesmo Depois Salvar Comprar mais aqui né E aqui ó Vamos usar o nosso Globos amarelo E aqui ó Tá, isso ali é duplo Não precisamos de outro Não é Bom, não sei o que é de novo Sabia né, mas eu vou tentar nem usar direto não Porque se não Caraca Esse é um chato Olha! Era melhor ter usado Eu vou destruir isso aqui que fica gerando esse monstro de areia Caraca! Foi no reflexo, taquei a lança nele no reflexo Acabei ganhando level Ok, Braceleto Serpente 1 Vamos dar uma olhada, há muito tempo que eu não guardo aqueles adereços Pugente de Affen 12% de efeito de cura Foi o que eu peguei lá na estrada Mas não é bom E o Braceleto Serpente Só aumenta 2 de ataque E mais 10% de chance de venenar o inimigo A gente vai fazendo uma build de veneno Ok Não é o meu caso Não é o meu caso Hum... Quem é? Foi embora É aquilo Cheque devagar Sem pressa É aquilo Cheque devagar Aqui é onde os caminhos se dividem Temos caminho para baixo Deixa eu ir para baixo primeiro Quando o caminho começa a se dividir Quebrado Começa a ficar enrolado Opa Granada de luz Granada de luz, canalha Na hora que ele chamou Chamou? Sempre destrua né Mesmo que você não queira pegar nada Você destrua Porque as vezes Fica inimigo caído No meio do... Do bagulho Nossa Pena sorte saiu Mais um Já ficou faltando subir né Aí você tem que marcar Para não esquecer Ficou faltando subir Não Sim ... ... ... ... ... ... Show de bola Bolsa de fragmentos É isso Fragmento é fragmento Quanto mais pudermos carregar de lança Mais fácil vai ficar a nossa vida Bom, então essa área Fiz direitinho Ops, espero não ter esquecido nada Agora podemos ir por aqui Oh my god Aquela ali é depois Era um pouco enrolada Mas já tem um save aqui Para nos ajudar E aí Vem, vem Vem cá lá Incepto Escorregar assim devagar Para ver se eu não Oh my god Não, tem um item ali Deixa eu ver Antes deu o IQC Cara, aqui é coisa Opa Faltou um cristal É, descer de caminho Melhor descer lá Do outro lado E depois vir para cá Eu acho que ali No lado esquerdo Tem uma chave É assim mesmo Tem que ir devagar Aí a gente vai lembrando E vai se orientando É uma pirâmide muito engolada É, descer de caminho Mas se lascou Uma vai ter que ir no Na magia São muitas Aí que a gente não se engolar Ai não Fez errado Tá, aqui não tem como ter nada A conta da parede é pequena Ei Ups Amuleto da ganância Plus Ok Então vamos dar uma olhada Primeira vez que me vem esse aqui Aumenta 2 Mais 5 de PM 8% de dinheiro Os inimigos tem drop Né cara Agora Você matar cada inimigo Para saber o drop É um bagulho Meio complicado Então você escapou Do meu poderoso Layken Layken Vamos agora Caralho Olha só Eu já destravei Mas eu não completei Lá em cima Aí eu vou ter que subir Isso tudo Ah não Mas eu tenho um save ali Sim Não tem problema não Depois eu volto lá Aqui o andar Tá destravado Né Aí eu faço Faço meu alinhamento Com o save Né Tá Aqui eu volto Para o começo do jogo Então Tô certo É mano Áreas emboladas Primeiro mapa Da grande pirâmide Isso Já começa a mostrar Algumas coisinhas Aí pra nós Né Então vamos primeiro Pelo lado esquerdo Agora que vai começar A transição Para O lado de trás Da pirâmide O arco Tem bola Opa 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 Aqui também tem um mapa Totalmente especial Para essa área Né Teremos que fazer Isso aqui Depois Fragmento de lacre É o primeiro Você pode descer Pegar o elevador Melhor Né Ou voltar Por dentro Né Melhor pegar o elevador Aí eu dou uma volta Voltão né Diga-se De passagem Tá aberto Tá Mas eu vou depois Deixa eu fazer Aqui a primeira Parte de dentro É muito local Para explorar E de vez em quando Você se perde Porque vai Por onde Prático Prático de loroso Um cascalinho Já estou Podendo usar Quantas lanças Mais uma porta Do Globos Amarelo Todas as músicas São sensacionais Nesse jogo Não tem nenhuma música Estou aqui Está camuflado Pois grite 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 Olha ele aí Acharam que ele tinha morrido Não Estou ofendido Que você parece Tão surpreso Rapaz Você achou Que um simples Bloco de pedra Seria capaz Seria mais forte Do que eu Conversaremos Mais tarde Agora Foquem Estraçalhar Aquele inseto Estou aqui Amigo Defenda Defenda-se Agora quebrou Agora Peguei o poder Do Org Árido Permite que você Realize Ataques de areia Show Dá tempo De eu me Salvar ali Beleza Agora sim Agora você vai Perder a camuflagem Lasers Amigo Amigo Arpone Ah 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 Não Ai Ainda bem que ele jogou o laser O arpone já está acabando Com Ai Caramba Para que eu fui descer Mano Tá zoando Na Sempre tem que tomar uma porradinha boba Lasers Lasers Oh my god Lasers Lasers They did Change And Why is Hi Oh really Rapidinho Tira a carapaça dele Tomei aquela porrada Bumbo de bobo Ao meu lado Rapaz Foi embora Bom Agora a gente tem o Orbe Vermelho Né E o Orbe de areia Globos Vermelho Poder Agora a gente vai com muita calma Para a gente não se perder São vários lugares para ir Estou impressionado Você é muito mais astuto Do que deixa parecer Eu teria tentado a velha abordagem De tentar cortar a cabeça fora Até o meu machado quebrar Os perigos deste lugar Não são pares para nós Não é mesmo? Eu não tinha certeza Mas quando a parede estava pressionando Contra o meu corpo Eu percebi que o chão Estava começando a rachar Eu fui capaz de pisotear com força Até abrir um buraco E cair no andar de baixo Deveríamos continuar com a nossa procura Encontraremos aquele guardião Mais cedo ou mais tarde Olha ele aí Haha Então foi isso que os trouxe até aqui O que achou tão engraçado? Os contos deste mundo Se estendem tão distantes Quanto os raios do sol Escolhi acreditar nele Já é outro conto inteiramente É claro Seria mais fácil para nós Continuar aqui E desfrutar da sua hospitalidade Certo? Quando te encontrarmos Agradecemos muito pessoalmente Estou realizando grandes esforços Para evitar descer até aqui E acabar com vocês Com o estalado dos meus dedos Vocês invadiram o meu domínio Escaparam da minha prisão E mataram a minha mascote Vocês dois estão além De qualquer perdão A questão é Agora que escolheram este caminho Como vocês morrerão aqui? Ok Não deixe que essas bobagens o afetem Ele só quer instaurar dúvidas Nas nossas cabeças Se ele realmente tivesse Esse tipo de poder Já teria usado Você me ouviu Seu poodle gigante Não vai funcionar Eu não sei onde ele está Se escondendo Mas não parece que ele consegue Nos alcançar Tome cuidado com seus truques De volta ao plano original Então Dividir e conquistar Eu salvarei os meus homens Custo o que custar Sairemos daqui juntos Você verá Ok Bom Agora a gente tem o poder de areia Eu vou explorar as áreas de fora Antes de explorar o interno Porque o interno abre outras áreas Eu abri outras áreas Sem ter terminado Pelo menos ver o que tem nessas aqui Vai deixar mais lacunas abertas Por aqui eu poderia até continuar Na outra sessão Mas eu vou Por enquanto Vou por aqui Depois eu volto Que eu save a próxima Agora tem um poder de areia Será que esse poder de areia Nele dá sangue pra ele Que legal Mas pra esses aqui não São completamente vulneráveis Mais um balsam E mordas Ok Acho que você me atrapalha Muitas áreas Deixa eu ver aqui Pela esquerda também Olha só Eita porra Caramba Burro Caramba Que que é melhor Pela esquerda Eu vou acabar entrando numa porta Não é isso que eu quero Sempre checando as paredes Não deixemos de checar as paredes Eles podem Dá pra usar Tá pesado Ok Hummm 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 Fugiu o Coward Caraca Acabou que serviu O cara me atacou aqui na covardia A parte de baixo que eu não tinha ido Ainda bem que o elevador estava disponível Bom, que bom Tô falando, tem que checar tudo Não pode dar mole não Chave escondida ali Com isso temos um total de 4 chaves, faltam 3 Então estamos indo bem Acho que é aqui Ali a área do save Que exatamente eu fiz a volta Isso Ai 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 Caraca Tô muito doido Nesses espetos Mole não Agora eu te sacaneio Cara, pressa É inimiga da perfeição E isso é provado Olha ai Melhor ir devagar mesmo Ops Mas claro, sempre checando as paredes Né Nesse jogo toda hora que ele dá um ponto seguro Ele trava O bagulho Muito doido Ops Arp Bula Não brinca com ela Taca logo o bagulho Gasta Mas você compra Não deixa ela Coisa não Que ela começa a mandar um tornado Começa a fazer um bagulho louco Bem no chão Que dá uns ataques Incríveis De um bilha De um bilha Né E morreu Consigo Peguei Essa parada Não precisa me preocupar Não Caguei Aqui Aqui é o roxo Roxo é a combinação do orbe azul Com orbe vermelho Não temos ele Só temos Qual? O amarelo e o vermelho Temos que voltar a tudo Mas pelo menos Está explorado Já está entendido Agora podemos Prosseguir Agora Para poder de cristal Poder de cristal Não Poder de areia A gente pode Continuar a exploração Interna A virante Isso aqui é pra cá Ataque não bloqueado Tá bom Vai com calma Querido Fraca Poder de areia Aqui Mais um Iniciador Luminoso Ah Perdei Mas já engoliu do meu poder Já engoliu do meu poder Morreu É um bom sinal Falar nisso Quanto falta eu ganhar level Tanto nem que eu não ganho Caraca Tem que tomar cuidado Eu esquivei incrivelmente dos insetos Não sei como eu fiz aquilo Mas Foi incrível mesmo Show Deixa eu dar uma olhada Aqui Sim Sempre estoura as areias Para nada ficar atrás O Loh já ia ficando Ali O Loh já ia ficando 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 Não chegou Não chegou O Loh já ia ficando O Loh já ia ficando Mais magias são magias Estou dando a volta Acho que é isso mesmo Mais inimigos Você Sem brincadeira Não morreu não Era um cara forte Mas agora ele foi para o mundo melhor Eu já passei Agora eu tenho inimigos Aqui eu tenho uma boa situação Bola de cristal do oráculo plus É um Revela a vida e a fraqueza dos inimigos Não é muito ruim Tá, primeiro aqui a gente vai resolver isso Bolsa de poções Acho que com isso eu posso carregar uma porção a mais Tá, esse tesouro a gente pegou Agora a gente vai fazer o do outro lado Mas pra isso eu tenho que botar isso aqui tudo de novo Brama não que eu vou salvar aqui mesmo Tanto faz perder um pouquinho de sangue ali Voltou tudo Um replay Mas agora Um replay ciente Morre pra lá Morre pra lá Não me dá trabalho não Por favor Ganhei Já estava preocupado Achei que não estava mais ganhando leve Estava bugado Você apareceu Hum Coitado Tá aguentando Mas nada Deixa eu ver aqui Ah tá Abilitei o negócio pra lá Mas não me interessa Não Esse aqui vai me interessar No level 18 Qual level 2 No 13 Nossa senhora Falta muito ainda Ops Posso deixar aquela arca e me pegar Não De qualquer forma Caralho De qualquer forma Lascou Vou ter que voltar tudo Vou voltar tudo e ir pro save Mas já estou com 5 chaves Vou ter que achar o save mais próximo É emboladinho irmão Passando esse lugar aqui É bom Vou descer tudo Espero não me lascar na queda Não Vou voltar o que eu estava fazendo lá Mas eu estou aparando aresta por aresta Bem tranquilo Tá bem tranquilo né Já estamos com 5 chaves Já posso liberar os guardas da quest É bom que isso aconteceu Proposital Para comprar aqui Fragmentos de munição Nossa Agora estou precisando de 41 Para recarregar Mas vale todo o investimento Foi aqui Deixa eu ver se conseguiu Subir mais né Explorar até o máximo De cada parte Ops Ops Caralho Caguei duas vezes É uma sim e uma não É uma sim e uma não Agora estou Você pode simplesmente morrer Você vai pegar em mim Um frasco rigoroso Isso é pela sua canalice E esse que tentou se aproximar Não viveu o suficiente Para contar a história Aquele guerreiro ali é forte Cuidado com ele Cuidado com ele Mas ele é fracassudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passagens abertas Passagens abertas Caraca Já saiu Caraca Caraca Me adormeceu duas vezes Caraca Me humilhou Vamos lá Mano É agora Você me dá o sangue Pode recuperar Que o cara ali Me exploshou 5 charmes Agora não tem tempo de correr mesmo, vou ter que entrar em uma outra área interna da pirâmide. Tá bom, faltam duas chaves, aí a gente abre as portas. Vou me redirecionar para uma outra ala. Não tem tempo de correr. Não tem tempo de correr. Não tem tempo de correr, não tem tempo de correr, não tem tempo de correr. Esse bichinho quer se deixar junto, caraca mano. Se eu não tacar a lança Você vê a dificuldade que é Esses bichinhos aqui são chatos É, mas você não vai ter jeito não Você vai engolir É porque eu não posso ficar usando direto Senão eu fico sem Aí vai chegar uma área crucial E eu não tenho Em situações assim mais simples Eu não uso Tá certo Onde me soltou Me soltou aqui em cima Bem Ih caramba Fugiu Explodiu Foi sem querer O projétil explodiu Foi sem querer Já tô aqui Vou dar uma olhada Eita caralho Que susto Aqui as paradas Da imbezida Achei que já tinha dado Puro Tava tão atormentado Agora posso reunir Quatro frásticos Que bom que eu vim aqui né Bomba de luz Aquela bomba que o menino Aquele inimigo Tava soltando Que cega né Mas pra mim não Não é muito de meu interesse Não Então Caminho certo Oh não Oh não Envenenou Caraca Caraca tu errou um negócio Se lasca toda Fiquei com 22 de sangue Que que é isso Vamos ver se conseguiu Existir Se não É Mas pra existir Eu vou ter Usar as minhas paradas Beleza Ganha magia Então tá Caraca Caraca velho Não vou deixar Me matar não Tá maluco Sacaneou Caraca Tá com o maior sangão Mano Os caras são de brincadeira Não Mal uso Ne Usar uma Pra poder Magia Pra soltar Contra eles Soltei do lado errado Olha só Oh não Essa área aqui Eu não passei muito bem Que loucura É Agora começa a misturar as cores Sim Eu acho que O quanto a gente já usou O portão fica marcado Depois que a gente Usa Ele fica desmarcado Igual aquele ali Então Deixa eu dar uma olhada Pra dar uma olhada Salvar Uma área Com muitos riscos Eu acho que Eu não vim aqui Não 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 É, os inimigos estão começando a querer dar trabalho, é isso mesmo É, aqui é uma área de transição rápida Estão começando a ficar mais esperto, caraca mano, esse me envenenou É uma? Mais esperto e mais canalhas Caralho, me cegou Me cegou Caralho Show Com calma Com muita calma Quase que ele me pega ali Vamos escaparar de tudo Exatamente, nas portas que a gente já foi, elas ficam sombreadas, tá vendo? Acho que o tom verde fixo é que ainda não foi, serve como alinhamento também, caso você esteja empacado Preocupado só um pouco com as chaves, né? Peguei 5, não apareceu mais, mas deve aparecer Faltam duas, né? Faltam duas, né? Uhum Faltam duas, né? Faltam duas, né? о Vai embora Não, achei que tinha algum mistério aqui, mas não Tá aqui mais outro frasco vigoroso Mas tá aberto o baú, que é pra poder contar na nossa passada Hum, é uma coisa boa Mais um inseto luminoso Muita calma pra gente não se embolar Mais uma ala aqui Com atalho aberto certinho Ótima por baixo Ok Mais um, né Tô com tudo cheio Globos vermelhos Agora não tem mais guerreiros pra me ajudar, né Ah não, é esse cara Olha, tinha esquecido dele, hein Esse é o... Machado sombrio, alguma coisa assim É, machado escuro Ah, eu estava torcendo por um pouco mais de resistência Você deveria me agradecer por livrá-lo de um oponente tão tedioso Você, no entanto, parece ser um passatempo bem mais divertido Já faz muito tempo desde a última vez que eu Em que fatiei alguém em pedacinhos Então não me decepcione Puta merda Deixa eu me lembrar Nossa senhora O que que houve aqui? Ah Não vou me entregar a luta não, né Tá muito boa, mas Ah Ah, não tá pegando a lança não, mano Aí já perdi duas lanças Porra, olha aí É isso Ah, essa agora que vem, né Que bom É isso Com Cucchi Oh meu Deus Eu vou deixar ele Hoje estou falando Eu vou deixar ele Ou você ou eu, hein? LAKEN! Eu fui lembrando aos poucos. Você se adapta exatamente. Você possui aquele instinto igual a nós. Se eu volto pra refazer a luta, eu já tinha feito bem melhor, né? Mas vamos do jeito que vai. Com isso eu peguei. A nova habilidade adquirida. Você aprendeu a habilidade Campo Temporal. LTB para desacelerar projetos que entrarem em contato com seu campo temporal, né? Ah, peguei a chave. Beleza. Chave da Grande Pirâmide, LTB, né? Faz esse campo aqui, né? Que aí o projeto vem devagar em você. Hum, o resto do machado do Guerreiro Sombrio. Ah, sim. Isso aqui é da... Salvar. Isso aqui é da quest da Sinca, né? Nossa, caramba. Exatamente aqui, ó. No portão do Globos Vermelho do Mestre. Deixa marcado aqui que aí eu já sei. Esse aqui é fragmento do machado dele, que é de um material rubro rocha, se eu não me engano, né? Bom, galera, adiantei bem a pirâmide, hein? Ó, a primeira hora da pirâmide, eu falei que ia levar tempo, né? Peguei cinco chaves no próximo capítulo. Aí, como eu já tô com algumas... Com alguns glóbulos, né? Eu vou abrindo aqui as portas coloridas, tentar achar o resto das chaves e aí partir pro abraço, né? Então é isso. Se você tá aqui até agora, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no canal se você é novo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho